Nesse momento eu estou muito feliz, muito feliz mesmo por estar encerrando o Puxado de Ouro essa temporada aqui, num lugar tão bonito e fascinante, realizando um sonho que eu tinha desde sempre. Situações que eu via na televisão, assistia em cinema, e hoje eu estou realizando. Estou realizando, galera, porque eu primeiro acreditei, eu quis muito viver o que eu estou vivendo agora. E eu consegui realizar. Estou conseguindo. E é só o início. Como diz o meu querido Mago Rasputin, personagem do espetáculo Santos Dumont está vivo, The Show Must Run Run. É, por incrível que pareça, duas horas, duas horas e pouco depois da nossa chegada, o cenário já está pronto, o figurino todo já colocado em ordem de entradas. Vamos visitar um pouquinho aqui. A apresentação vai ser às duas da tarde, está acontecendo um evento aqui na cidade. Última apresentação da temporada na quarta colônia, cidade de Vora, uma cidade muito bonita, no meio das montanhas, colonização italiana. Nós, os gringos, aqui reunidos, então, para festejar essa importância que tem sonhar e lutar pelos ideais de maneira ética e cidadã. Aqui a transformação, a caracterização do Mancuso no vitório, que vai se transformar em vários personagens, dentre eles um que a plateia tem gostado bastante, as nossas pesquisas sobre qual personagem você mais gosta no espetáculo. É o nosso querido cantor de ópera, aquele que faz mil estriculis, brincando, interagindo com a plateia. Prova que o povo gosta, sim, de música erudita, música de qualidade. E, dessa forma, nós vamos conseguindo o que se quer com esse espetáculo, que é gerar inclusão, através de uma linguagem divertida, inovadora, criativa. Boa tarde, apóstolos, daqui a pouco estamos começando, então, a última apresentação dessa temporada, pelo dia da criança, semana da criança, dia do professor, aqui na quarta colônia. Pessoal, vamos dar um alô aqui para a nossa câmera. Boa tarde, Vorá! Boa tarde! Daqui a pouco o bicho vai pegar! Saída ou entrada de Vorá, o que quiser, olha que beleza. Daqui para frente vai ser quanto? Uns 40 quilômetros? Uns 40 quilômetros de chão batido. Completamente off-road. É Santos Dumont radical. Até daqui a pouco. Nós estamos aqui num santuário. O meio da estrada é muito bonito aqui. Vamos dar uma olhada. Uma gruta é um espaço muito bonito. Fazemos aqui agradecer ao sucesso da nossa temporada aqui na quarta colônia e pegar um pouquinho de água dentro. momento dá um rio aqui, olha só que loucura. Olha o alemão que vai fazendo o balabarismo aqui dentro do volante para poder sobreviver a essa estrada. Olha que loucura aqui. Nós não podemos, de alguma maneira, nós não podemos nunca subestimar a capacidade do ser humano. E hoje em dia é muito difícil, às vezes, nós temos na sala de aula aquele aluno maravilhoso que presta atenção, que anota 10, que a família apoia. Mas nós também temos aquele aluno que não tem nenhum apoio familiar, que não tem nenhuma condição social, nenhuma econômica e, às vezes, até carente de fome de saber. Mas acontece que ele manifesta essa fome de saber de outras maneiras. Ele manifesta essa fome de saber, às vezes, perturbando, às vezes, ficando inquieto. Mas nós, professores, tenho certeza, todos, temos essa capacidade de conseguir entender essa alma de ser, que está nos pedindo um auxílio de alguma forma. Todo ser humano tem essa carência de aprender e de crescer e de querer, sabe, ser alguém na vida. O professor mostrando o caminho certo, todos nós seremos alguém para nós próprios e também para a sociedade. Acabo de chegar a ambulância, o alemão de novo aí. Esse é o João, que vai dar um alô para vocês, que vai nos ajudar. O João é o cara aqui na Escola Simões Lápis Neto, segundo a direção. Agora é carregar cenário, né? Sim, porque o Mancuso também, além de atuar, carrega o cenário, monta. Enfim, agora a despedida do nosso querido alemão, que nos ajudou na quarta colônia, vai dar um tchau para vocês. E todo mundo queria saber se era uma ambulância mesmo. Olha aqui, onde foi carregado o material. Tenho certeza que o sucesso da quarta colônia teve tudo a ver com a tua mão, com o teu empenho, com essa quebra de paradigmas. O alemão, que é o empresário da área automotiva, resolveu trabalhar, fazer uma espécie de reality show. Largou uma semana do seu trabalho e foi trabalhar como artista Mambembe comigo na quarta colônia. Então fica aí o nosso muito obrigado e vai ter a próxima com certeza. E agora o Santos Dumont está chegando aqui só para mostrar. Chegando aqui, olha só. Isso aqui, aquilo tudo que vocês veem depois lá, aquele cenário maravilhoso, está aqui. Agora o alemão passa a faixa para o João. Agora eu parto para a divulgação da peça. Agora eu vou vestir a personagem Santos Dumont para visitar as salas de aula. Surpresa! Agora sim, Santos Dumont está pronto para fazer o convite para os alunos. Daqui a pouco vocês vão me ver conversando com a gurizada nas salas de aula. Eu acabo de almoçar aqui na cozinha da escola, comidinha muito gostosa, comidinha caseira. Aguardando então agora para o turno da tarde, voltar a divulgar a peça. Pela manhã foi muito bom, uma gurizada muito bacana, participativa, criativa, foram extremamente gentis. Bom dia, segundo dia de trabalho. Hoje é dia da montagem do cenário. Começa então a montagem do cenário, que vai levar mais ou menos duas horas e meia, três horas. Aí ao final eu mostro para vocês como é que fica. Por enquanto é só um monte de madeira. Meio dia, enfim, o cenário pronto, a gurizada está saindo. Hoje é o dia, chegando então na Escola Simões e Lopes Neto. Teremos a primeira apresentação na abertura da Feira do Livro. Pronto para entrar em cena, eu fiz o aquecimento, o alongamento. Daqui a pouco então vamos abrir a Feira do Livro, a Escola Simões e Lopes Neto. A senhora Vieira estava me mostrando trabalhos muito bonitos a partir do meu espetáculo. A senhora, me diga, o trabalho funciona na escola? Funciona, desde que o professor trabalhe com os alunos antes do espetáculo. É, se despeçam o regresso deles para ver o espetáculo. Sim. A minha turma ficou tão empolgada que eles estão fazendo trabalhos de pesquisas da internet sobre Santos e Lopes. Sobre o trabalho. A senhora acha que o trabalho vai surtir algum resultado na sua escola? Com certeza, porque está resgatando aquilo que os valores, que antes, nós estamos perdidos com aqueles grandes personagens da nossa história, que fizeram o que eles desenvolvem, todo esse senso de crítico, de moral, de ética, de valores, assim, profundo dentro do ser, de ter o querer, de buscar, assim. E esse trabalho está resgatando, também, excelente, maravilhoso, um parabéns. A professora Ana está dizendo que está no horário do almoço, pediu que eu não contasse que ela está no horário do almoço, fazendo uma cópia aqui, na máquina copiadora, às pressas. A professora, gente! É, mas enfim, eu comentei com a professora Ana agora que eu preciso fazer um encerramento, então, fechamento, com chave de ouro, desse encontro maravilhoso que nós tivemos aqui na escola Simões Lopes Neto. Então, agora, para vocês, fica aqui o exemplo de que uma escola estadual pode dar certo, é quando há amor, dedicação, e aqui eu encontrei tudo isso. É uma equipe afinada, não se ouve uma diretora gritando com alunos, mas tudo é debatido com muita gentileza no trato. Tive um tratamento de rei aqui nessa escola. Eu estava um pouco preocupado com o meu desempenho, porque, afinal de contas, eu passei seis dias me apresentando, montando, desmontando o cenário na quarta colônia. Mas a vibração que encontrei, o carinho, o aconchego nessa escola foram incríveis. Eu gostaria de que se repetisse em outros lugares, porque não é fácil empreender cultura, educação. Mas está aí os exemplos de Santos Dumont, né? Para que a gente persista, e eu vou persistir. Sorana, então, agora, o nosso abraço aqui para eles verem como a gente abraça gostoso. Então, tá bom. Fiquem com Deus, eu fecho aqui a imagem nesse exemplo de educadora, de uma pessoa apaixonada pelo que faz. Hoje ela veio de rosa, porque, afinal de contas, ela é uma flor. Sorana, meu beijo. Dêem uma olhada e morram de inveja na turma que está recepcionando aqui. Quem entra no Teresópolis Tênis Clube, encontra aqui essa turma maravilhosa que vai dar boa noite para vocês. São as recepcionistas do espetáculo Santos Dumont está vivo nessa noite de gala aqui no Teresópolis Tênis Clube. Será que Santos Dumont está vivo? Essas senhoras aqui, tão simpáticas, também fazem parte da equipe do professor Henrique Lex. Olha que beleza. Que maravilha, hein? Nem sei se eu mereço tanto. Eu vou me esforçar. Vou me esforçar para fazer bonito lá dentro. E quem sobe, entra mais um pouco e encontra essas beldades aqui na porta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só. Que maravilha. Tem até um mascarado aqui. É isso aí. Olha aqui já pessoas chegando na plateia. Visita ilustre no meu camarim. Eu nunca tinha pensado que eu teria uma alegria tão grande nessa noite brilhante. Aqui no meu camarim estão simplesmente a minha irmã, Caçula, Virginia, a ver e meu querido cunhado, José Galo, o Zeca, que vai dar um oi para vocês. Oi, boa noite. Boa noite. Olha que alegria. Eu que sou apaixonado pela minha família ter a presença aqui da minha irmã e do meu cunhado, que são grandes incentivadores. O meu cunhado, particularmente, quando eu comecei esse projeto há cinco anos atrás, foi quem me disse, tu deves seguir em frente, tu deves acreditar nesse projeto e tocar em frente. É um grande amigo que eu tenho, excelente cozinheiro. Eu já falei muito pela estrada, quem está assistindo agora deve lembrar que eu falei nele. E aí está, então, vão dar um até breve para vocês, vão dar um adeusinho. Obrigada. 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 Terceiro dia de trabalho e último aqui no Teresópolis Tênis Clube. Hoje, ontem, o que se viu nesse espaço foi algo impressionante. Em quatro anos que eu apresento o espetáculo, foi a primeira vez que a plateia inteira levantou para assistir a cena do 14 Bis. Impressionante. Eu já fui aplaudido de pé algumas vezes, mas a plateia levantar para assistir o voo do 14 Bis foi algo realmente extraordinário. Agora, a parte mais chatinha, que é desmanchar o cenário, mas, enfim, desmancha o cenário aqui com uma gratidão imensa a esse clube, à diretoria, em especial ao professor Henrique Lex e toda a equipe da HL Produções e Moda, que realmente transformou esse espetáculo de ontem num grande evento. Eu trouxe recepcionistas de várias idades, modelos, inclusive da terceira idade. Genial. Genial. Eu não tenho o que dizer, senão agradecer profundamente a toda a equipe da HL Produções e Moda, à equipe aqui do Teresópolis Tênis Clube, em especial, o meu agradecimento à Angélica da área de eventos, ao diretor de eventos do clube, o Sr. Gustavo. Enfim, agora é fazer as malas e decolar. Eu estou no Jardim Algarve, na Escola Gentil de Egas Cardoso, em Santos Dumont e Estadio Vivo. Eu vou ficar uma semana encatado aqui. É uma das maiores escolas do Rio Grande do Sul. É a quarta escola que eu estou fazendo em Santos Dumont e Estadio Vivo, aqui em Alvorada. É um lugar incrível. A escola é cercada por um bosque fechado, muito bonito. A escola aproveita, inclusive, para fazer o teatro. Tem muito de teatro aqui. E eu quero mostrar para vocês uma curiosidade. Eu tenho, desde que eu cheguei em Alvorada, que eu tenho convidado músicos, artistas, alunos das escolas para abrirem os meus espetálios. Eu queria que vocês vissem o que está acontecendo aqui nessa escola. Eu vou mostrar para vocês esses ensaios agora. Você tem professor presente aqui assistindo. Tenha uma espiada. O que é bacana é que gera a curiosidade de outros alunos que acabam se somando a esses jogos. Neste meu trabalho, esta minha paixão, é incluir pessoas no processo da arte, da cultura e da educação. Mais uma vez, muito feliz. Eu acho que isso compensa todos os esforços em empreender cultura, cultura para a educação. Oi, eu sou a Julia, tenho 13 anos, estou aqui no Colégio Emília. Eu apresentei duas músicas. Uma do Imagine Dragons, radioativo, e outra é isso do Roto, do Skillet. Foi ótimo, foi uma coisa incrível. Foi melhor do que eu esperava. Foi bem aplaudido, foi bem recebido. Espero que tenha mais vezes. Bom, o Mancuso, ele é amigo, ele é pai, ele é professor, ele é tudo. Ele te bota para cima, mas ele também te pisa no teu pé. Ele te dá dicas, ele te ajuda, ele faz um trabalho incrível. Ele não só apresenta o trabalho dele, mas ele te dá a oportunidade para te apresentar o teu trabalho. Ele faz com que tu se sinta bem. Ele muda, às vezes tu está desmotivado, ele vem e te motiva, te chama de diva, te mostra o teu sonho. Ele, além de fazer o trabalho dele, ele dá a oportunidade para nós, nós jovens. E é isso, né? Bom, resumindo tudo isso, ele mudou a minha vida em três dias. Meu nome é Alexandro, tenho 35 anos e sou professor do projeto Mais Educação. Ele dá espaço para professores e alunos demonstrarem o seu talento. E eu achei isso muito legal, ele interagir com os alunos das escolas para poder mostrar o seu talento. Isso é muito bom da parte dele. Então, dá para se notar que isso tem que ter, no meu ponto de vista, isso tem que ter mais vezes em outras escolas, né? Em todas as escolas, quero dizer. E isso é bom porque as pessoas têm uma certa informação para dizer para o seu colega, ah, hoje eu vi o teatro isso, eu vi aquilo, teve música, teve teatro, teve show. E isso é muito bom dentro das escolas, muito bom trabalho dele. Desejar, então, uma boa sorte e sucesso. É uma peça que ensina história, ensina vitórias, ensina esperança, perseverança e dignidade. De ter boa vontade de fazer o que se propõe a fazer. Se todos nós tivéssemos um pouco de perseverança, de querer, e se nós tivéssemos oportunidade de termos quem nos propusesse, quem nos estendesse em a mão, com certeza o projeto dele cresceria de uma forma muito grande. E poderia ser abrangida principalmente, se tivesse apoio necessário, poderia ser abrangida principalmente para aqueles que não têm condições de assistir o que assistiram. As crianças, se forem pegar os depoimentos delas, vão ver a participação deles, a alegria nos olhos, sabe? E principalmente o carinho que o Mancuso transmite para as pessoas exatamente no momento da peça. Como ser humano, fora daquilo que ele representa ali na peça, ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa aberta a ajudar, uma pessoa aberta a tentar fazer com que as pessoas consigam se fazer entendidas, consigam entender o que ele está propondo para elas, ele consegue, ele tem esse objetivo, ele alcança esse objetivo. Banda Café Mancuso! Todos os dias quando acordo, Não tenho mais o tempo que passou, Mas tenho muito tempo, Temos todo o tempo no mundo, Todos os dias antes de comer, Lembra e esqueço o mundo e o dia sempre em frente, Não temos tempo a perder. Temos todos os dias, E a nossa natureza é a nossa vida, E a mente tem até atividade, E a gente tem muito tempo, A gente tem muito tempo, A gente tem que ter muito tempo, O país é esse, o país é esse Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer o mundo de gol? O país é esse, o país é esse Não há tempo de gol? Não há tempo de gol? O país é esse Não há tempo de gol? O país é esse Não há tempo de gol? Nós da Radional apoiamos Mancuso há 10 anos. Ele é uma pessoa de um talento inigualável, que tem um coração maior, muito maior do que ele e ele consegue transmitir isso de uma forma simples, transparente e sem falar que ele consegue botar isso dentro da escola. Uma criança de 5 anos ou uma professora de 50 consegue se emocionar e consegue entender o que ele está passando. E isso não é fácil da maneira como ele faz. Ele tem que contar com o apoio de um aqui, de outro lá, se virando uns 30, até como ele não pode, mas ele consegue passar tudo isso. De um jeito simples, mas com o talento dele consegue passar toda a sua experiência, toda a sua criatividade, todo o seu ensinamento, levando a arte de um lugar mais simples ao lugar mais sofisticado, da maneira que só ele sabe fazer. Ele merece toda a nossa consideração, nosso respeito, nossos parabéns, porque ele é um artista diferenciado, que merece o nosso apoio. Por mais que, por menor que seja, mas a gente contribui com que ele consiga colocar na peça dele uma luz diferente, um efeito, para trazer alguma coisa diferente, para aviantar mais ainda o trabalho que ele faz, com tanto carinho quanto amor. Música 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 Com certeza quem passou por aqui não vai esquecer todo o trabalho que tu fez e tudo isso que, não que Santos vai representar na vida delas, mas que tu fizeste esta mediação das pessoas, das crianças poderem ter uma noção para a vida delas de ética, de profissionalismo. Então, é muito legal essa mensagem que tu passa através dessa peça de teatro, e que bom que tem pessoas, guerreiras, batalhadoras, que batalham pela educação de uma forma simples, mas que atinge o objetivo. Hoje em dia, a educação precisa de pessoas, de profissionais, com humildade, com seriedade e com disposição, vontade de trabalhar. E a gente encontrou isso na pessoa do Mundo Curso, e eu quero dar os parabéns pela tua participação no nosso município. Espero que seja uma amizade que aí perdure por muito tempo, que a gente possa ser parceiro em outras apresentações, em outros municípios, e por que não aqui em Shangri-La novamente. Então, parabéns pelo teu trabalho, espero que tu continue dando a tua contribuição na educação, por esse Rio Grande do Sul, pelo Brasil, aonde o teu talento e a tua disposição te levaram. Parabéns mais uma vez, obrigado pela tua participação. Obrigado. Parabéns mais uma vez, obrigado pela sua participação. 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 Conheça a educação que fez com que se abri esse porto. Amém. Agora nós vamos então ensaiar o arrepio do Galterio, que foi criado pelo seu padre de moto, Galterio, lá do interior de Renascuais. Quando vocês assistirem a peça e vocês se emocionarem, que eles abriam o arrepio, como é que nós vamos fazer? Gente, foi a peça hoje do Santos do Mundo. Eu queria falar duas coisas sobre eles. Eu sou professora de música, fiz a abertura desse evento musicalmente e estou acostumada a trabalhar com arte. Mas o que eu vi hoje foi fantástico, a operação, por dois motivos. O primeiro deles, ele já ficou perto do mundo. Isso foi fantástico, eu amei. Porque aproximou-me, foi uma distância entre o artista, isso foi importante. A gente precisa do feedback, do calor das pessoas para ter a resposta, o trabalho melhorar. Segundo, o figurino dele, show de bola, perfeito, tempo perfeito. O áudio foi fantástico, isso foi uma junção de positividade que deu ao público o melhor espetáculo da vida. Amei. Parabéns, Mancúza. Que Deus te conserve assim para melhor. Tchau. E por Deus, tudo é um trabalho bom, muito bom. Tchau, tchau. 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 Deixa eu mostrar aqui o que é a beleza das escolas. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Aqui vai ser a apresentação da última fase da parceria com as escolas do município. E este é o salão onde o espetáculo vai ser apresentado. É uma mistura de ginásio com salão de festas, muito bonito. Na parte de cima tem camarotes. E aqui é o local onde eu vou encerrar a primeira fase. Dessa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Estrela. Dessa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Estrela. Dessa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Estrela. A importância de trazer o teatro, trazer a cultura para dentro da escola. As nossas crianças são crianças carentes. Que dificilmente teriam a oportunidade de assistir um espetáculo que nem assistiram aqui na escola. Graças ao empenho, ao incentivo e à disponibilidade do Santos Dumont vir até a escola. Aqui é o gramado RS, o final da apresentação de Santos Dumont. O clima londrino com fogo na sua molhada. Solão durante o dia, de repente, se fogue no meio da tarde. Aqui o meu amigo Pablito vai dar um olá. E o pessoal tá... Deu pra bola o secretário do Santos Dumont, o ator, apimentado. Esses lençóis d'água vão se repetindo continuamente por cada lugar que a gente passa. Estamos chegando num outro povoar. É muito preciso, muito recorrente, encontrar aquelas igrejinhas nas comunidades. Beleza. Beleza. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu comecei a fazer teatro dentro de empresas com o objetivo de levar o teatro a quem não tinha oportunidade de ter essa ferramenta, que é muito importante, essa ferramenta que educa, sensibiliza. Eu estava na área empresarial, dando palestras, e com esse mesmo tema, sobre Santos Dumont, e um educador assistiu, e disse a Mancuso, essa história é muito boa, porque todas foram uma peça de teatro dentro das escolas. Aconteça o que acontecer, acreditem em vocês! Do lado da escola onde a gente está se apresentando. Olha o que eu achei. E aí, pois a gente, a gente... E aí, depois da minha gente... Ah ha ha! E aí, que coisa é que lindíssima. E aí, ah! E aí, ah! Amém. Bom, primeiramente, eu sou uma das integrantes da parte diretiva do CPM, sou a vice-presidente, né? Minha filha estuda nessa escola da sexta série e a Cristina Eduarda, ela ficou muito impressionada, assim, perguntei a primeira vez, vim buscá-la e perguntei, o que tu achaste da peça? Mãe, maravilhoso, mãe, eu gostei tanto, eu pensei que era só história, mas não é história, mãe, foi muito bacana, eu queria assistir de novo, eu disse, não, isso aí talvez a gente vai fazer um novo convite, foi muito bom, eu agradeço, agradeço o ator, agradeço o professor, assim, foi uma coisa muito gratificante. E isso acrescenta pontos para as crianças, porque elas puderam se expressar, ver o outro lado da história, aquele lado que geralmente é a história que eles não gostam, mas um lado maravilhoso. Parabéns, espero que venha novamente para a nossa escola. Vamos conhecer a presidente, então, do CPM. Tem dois filhos na escola, né? O Lucas, da Meia Pátria, a Gabriela e da Sete Dois, e os dois chegaram em casa ligados em mais que 220. Só falando sobre a peça e falando sobre o Santos Dumont, e o que meu filho achou mais interessante, assim, que o Santos Dumont era do Brasil, o que ele achou muito interessante. Bom, o meu depoimento é o seguinte, o que me chamou muito a atenção, desde ontem, a minha neta Karen, da turma 64, veio muito estimulada em casa, porque hoje teria uma peça teatral sobre o Santos Dumont. Ela ficou divinamente encantada. E o que me emocionou, foi que ela disse assim, vó, por que a gente não tem muitas dessas oportunidades na escola, né? De teatro na escola. Eu tô maravilhada. Isso me chamou a atenção, porque faz muito tempo, né, que eu não levava ela ao teatro. Sim. E ela teve essa oportunidade de ver na escola, ficou muito motivada. Eu também fiquei muito encantada com esse moço, muito gentil. Muito obrigado. E ensinada pela arte como eu sou, então acredito que a gente vai convidá-lo mais vezes. Espero que outras escolas convidem-o a participar. Muito obrigado. Estarão tendo um grande ganho. E hoje vocês vão conhecer um pouco do que a galera que assiste a peça, a galera para a qual eu trabalho, percebe, sente, depois de assistir. Eu percebi que o senhor que tá fazendo a peça gosta do que faz. Isso nos mostra amor, entendeu? A gente tem mais vontade de querer saber, porque a gente tá vendo que a pessoa que tá fazendo, tá gostando do que tá fazendo. Que bom. Tá com felicidade, tá com coração ali, nos mostrando e querendo mostrar o trabalho que tá fazendo. Sim. Isso é muito gratificante também. E ter a honra também de receber um artista. Porque isso... Aqui no colégio, como a gente nunca tinha visto também. Que bacana. A honra é toda minha, Alice. Pô, aprendi muito, aprendi muito... Flui. Fale. Porque o senhor mostrou que as pessoas têm pra acreditar no sonho, entendeu? Aprendi muito e eu acredito no sonho, porque... Uma peça... Nem sabia que o irmão lá fez duas coisas para as coisas. E aprendi com a peça do senhor, é interessante. Venha na escola, venha no senhor como artista aí. Pô, desejo uma boa fé com o senhor aí. Obrigado, meu velho. Muito obrigado. Richard. Nós estamos um pouco apagados, assim, na turma. E a peça já deu um ânimo, deu um objetivo agora. Pra... Nosso estudo, pra assim... Legal, cara. Que bom, cara. Que bom. Fala, minha linda. Diga. É que isso é muito legal, né? É... Que legal, que legal. Diga, Lô. Ótimo, eu acho que... Fala, Chanel. O que a gente tem que experimentar, né, com o que a galera tá fazendo aí, é uma peça realmente fantástica e mostra que, né, a gente tem que ir em busca do nosso sonho, mesmo através de uma brincadeira, mas falando de um assunto sério. Então, eu acho que o seu tempo de me notar com os gurias, com os gurias, foi uma peça realmente fantástica e... Que divertida. É... Que legal, que legal. A gente tem que batalhar pelo nosso sonho, porque a gente não pode ter um sonho e achar que ele não é possível. Se a gente achar que ele não é possível, a gente vai acabar não conseguindo esse sonho. Então, a gente sempre tem que estar, mesmo brincando, ou sendo sério, a gente tem sempre que acreditar no nosso sonho e não ser mesmo. É assim que a peça mostrou pra gente. O Drummond, né, o pai dele lá, a gente chamava ele em monte e ele acabou conseguindo o que ele queria. Pô, eu achei muito impressionante, assim, e isso ensina porque as pessoas, as pessoas, enfim, a gente tá no sonho, porque se não acreditar, não vai pra frente nunca. Um depoimento breve, mas sincero e objetivo, queria dizer que o Fábio trata-se de um grande artista, um grande talento, não é fácil agradar um público tão exigente como o público infantil, ele se demonstrou um artista que, em mais de uma hora de espetáculo, mostrou uma versatilidade e uma naturalidade muito grande e o meu depoimento, como um fã das artes, como um fã da cultura, que precisa chegar a todas as camadas sociais, é de que ele precisa de muito mais apoio do que ele vem tendo, porque com certeza esse trabalho dele, chegando nas comunidades, pode com certeza mudar e melhorar a vida de muitas pessoas, pode fazer com que pessoas valorizem mais a arte, a cultura, o teatro, que são elementos essenciais pra construção de um cidadão. Pra finalizar, como ele havia dito, queria exaltar a atuação dele ontem, porque se tratou de uma apresentação extremamente interativa, onde as crianças a todo momento prestavam atenção porque se sentiam participantes de todo o processo. E queria dizer que foi realmente uma experiência muito agradável e espero que ele daqui pra frente consiga todo o apoio necessário pra levar esse projeto adiante, pois trata-se de um talento que não pode passar despercebido. Obrigado. Olá, meu nome é Fábio Ernesto Mancuso, eu sou ator especializado em teatro para educação e motivação. Há cinco anos eu desenvolvo e implanto o projeto Educação para Inclusão Teatro para Todos, que tem como principal ferramenta o espetáculo educativo e motivacional Santos Dumont está vivo. Neste ano, em junho, tive a honra de ser convidado para abrir a jornada literária e mostra de trabalhos pedagógicos do La Salle Dores. Essa escola me chamou atenção por uma característica muito especial, por incentivar os alunos a visitarem diariamente e fazerem trabalhos também na biblioteca da escola. Eu gostaria, então, de agradecer pela oportunidade que tive de estar aqui no La Salle Dores e dizer que foi realmente uma experiência que agregou valor ao meu trabalho. Muito obrigado. Música Hoje eu estou aqui na escola La Salle Dores, em Porto Alegre, fazendo uma visita à escola, a escola recebeu uma premiação, da qual o espetáculo Santos Dumont está vivo, está fazendo parte. A jornada literária, que teve como patrono o Jeremia Machado e também mostra de trabalhos pedagógicos. Estamos com a professora Karim, que é coordenadora pedagógica, a professora Silvana, que é a responsável aqui pela biblioteca, que vão falar um pouquinho para vocês sobre a experiência vivida pelo La Salle Dores. Para mim foi maravilhoso. E para vocês, como é que foi? Foi ótimo, né? Pois o espetáculo Santos Dumont, ele atingiu todos os objetivos que nós pretendíamos aqui na escola. Porque reuniu, desde o primeiro ano até o ensino médio, todos os alunos assistiram nessas faixas etárias. E também ele incentivou que os alunos procurassem, após o espetáculo, leituras sobre Santos Dumont. Ficaram super curiosos e esse estímulo à leitura é muito importante. Muito bacana também, durante o espetáculo, a forma como foi conduzido, toda a interação com as crianças e os adolescentes. E também antes do teatro e depois que eles tiveram contato, que eles puderam conversar. Isso foi muito bacana. Alguns me falaram sobre sonhos. Eu me lembro do aluno Augusto, que disse que estava indo para os Estados Unidos estudar cinema e que o trabalho tinha contado bastante pela questão criativa, a forma como é elaborada. Eu agradeço também ao cara que está atrás da câmera, o nosso querido assessor de comunicação aqui do La Salle Dores, o Marcos Dona Dutcher. Tem uma rádio, inclusive, aqui dentro da escola, para a qual eu concedi uma entrevista quando eu estive aqui trajado com o Santos Dumont. Meus queridos, é uma alegria poder voltar. Tomara que consigamos, então, alcançar a categoria ouro desse prêmio do cinema. E aí E aí E aí Há pouco em Moral, um agricultor levou a família para assistir o espetáculo e disse que gosta muito de teatro. Ele disse que, apesar de gostar muito, a família não tem oportunidade. E ficou muito encantado. Ficou muito feliz de trazer à sua comunidade um espetáculo que, segundo ele, é de qualidade bem superior a espetáculos que ele tem assistindo. Um dia, eu sonhei em levar um teatro de qualidade, e a gente sabe que teatro não tem muita gente fazendo, mas como padrão de qualidade, o Mampuzo, a Leta Fogasco, os arquitetos, a Akil, o João, o pessoal da Bacinaria, o Celso, o Emerson, a Ione, uma nova parceira que hoje está aduando também com a gente na área de figurinos. Sem querer fazer merda, a gente sabe como é difícil empreender cultura. Nesse momento, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo por estar encerrando o Buchado de Ouro, nessa temporada aqui, num lugar tão bonito que eu sou afinante, realizando o sonho que eu tinha desde sempre. Botar o pé na estrada. Situações que eu via televisão, assistiai em cinema, e hoje eu estou realizando. Estou realizando, galera, porque eu primeiro acreditei, eu quis muito viver o que eu estou vivendo agora, e eu consegui realizar. Estou conseguindo. E é só o Início. Como diz o meu querido Mago Rastin, personagem do espetáculo Santos Dumont está vivo, The Show Must Go Go. Oh, meu querido Mago Rastin, personagem do espetáculo Santos Dumont está vivo, A prova de que Deus existe é isso aqui, ó. É estar com as pessoas que eu mais amo, além da minha família, podendo aprendar. Vamos lá, padrinho. Um, dois e... Aleluia Meu querido Senhor Meu querido Senhor Eu realmente quero ver você Eu realmente quero ver você Eu realmente quero ver você, Senhor Eu realmente quero ver você, Lord Mas é muito tempo Encerrando essa nossa visita no ateliê da Leda Que agora vai dar um oizinho Para todos nós Vai daí Leda Oi Um beijo grande E meu muito obrigada Por fazer todo esse elogio Nós é que agradecemos Em nome das 60 mil pessoas que assistiram Santos Dumont está vivo Te parabenizamos e agradecemos pela tua devoção A esse trabalho tão importante Que tem feito tanta gente feliz Música Música Aleluia 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 Aleluia